Bom, para abrir o Meshroom, então, eu estou aqui na minha pasta, onde está instalado o Meshroom. É só clicar no ícone e ele vai abrir essa janela. Essa janela, na verdade, ele só está te mostrando o que está sendo carregado. Essa janela vai continuar aberta aqui. Só está mostrando os elementos que estão sendo carregados. Todo software faz isso, só que ele faz isso no pano de fundo, ele não mostra para a gente. Como esse é um open source, eles optaram por deixar isso aqui à mostra, todos os elementos que estão sendo carregados. Isso aqui eu posso só minimizar. E aqui que é a minha área de trabalho. Então, aqui eu vou carregar as minhas imagens, onde eu vou ver uma imagem por vez, se eu quiser. Aqui é onde o modelo 3D vai ser carregado depois. E isso aqui é a sequência de passos que ele vai fazer. Então, se eu vier aqui, ele vai começar com a interação da câmera. Aí, extrair features, combinar imagens, ver quais as imagens que têm pontos em comuns. Depois, mais um tratamento de elementos das imagens que ele vai tentar combinar. Aí, vai tentar gerar uma estrutura, preparar uma cena adensada, um mapa de profundidade, um filtro de mapa de profundidade. Depois que ele vai gerar efetivamente a malha, vai tratar essa malha e vai texturizar aquela malha. Então, isso aqui é uma sequência de ações e a gente vê que o output de uma ação é o input da próxima ação. Para quem trabalha com o Dynamo, sabe que é a mesma lógica. Então, o mesmo output daqui está entrando no input e entrando num folder, que ele vai ser criado depois. Ele vai criando uma sequência, onde ele vai trabalhar até chegar na malha. E ele vai criando também folders, pastas, onde ele vai guardando esses passos intermediários. E eu poderia puxar esses nós e fazer uma outra sequência, eliminar algumas dessas aqui, ou acrescentar outras, dependendo do tipo de imagem que eu tenho. Então, clicar lá, vou buscar alguma imagem para arrastar aqui, vou abrir uma pasta e tentar achar uma imagem para trazer aqui. Pegar a imagem do muffin de novo, a gente tem um bom comparativo. Então, eu tenho duas bases de dados aqui, uma que é feita com uma mesa giratória e a outra com a mesa fixa. Eu vou pegar da mesa fixa que as chances de ela darem certo são maiores. E o número de imagens é menor também. Então, vou pegar aqui, são 27 imagens, né? Só arrastar para dentro do Meshroom, soltar ali. E ele está começando a carregar. Então, ele carregou as imagens. Se eu quiser, eu posso inspecionar cada uma dessas imagens aqui e retirar, por exemplo, essa imagem que está um pouco fora de foco. Imagens fora de foco, a gente não deveria utilizar. Poderia deletar essa aqui, se eu quiser. Eu vou deixar porque é só o exemplo. Mas, olha, toda imagem que está meio fora de foco, ela na verdade vai gerar um erro, né? Ela vai diminuir a qualidade do meu modelo. Mas, eu posso deixar assim, ao clicar em Start, ele vai começar a fazer esses passos aqui que podem demorar um bom tempo. Então, eu vou deixar de um dia para o outro, no momento que você não vai querer usar o computador. Ele vai consumir espaço, vai consumir memória do meu computador. Ok? Então, quando eu clicar em Start, vai pedir para eu salvar esse ambiente, o meu projeto. Diz que se eu não salvar, ele vai manter o cachê no folder padrão. E ele pergunta se eu quero salvar o projeto. Vou salvar. E agora, ele está, então, salvo. Está aqui o caminho de cada uma dessas imagens. E ele vai começar a, quando eu clicar, ele começou a rodar cada um desses processos. Então, ele está mostrando aqui, olha. Agora, está no Feature Extraction. Ele está me dando aqui cada um desses passos, olha. Verdinho, amarelo, tem uma codificação de cores. E aqui, a barra de desenvolvimento dessas atividades. É basicamente isso. Agora, é deixar o software rodar para eu ver o modelo que for gerado aqui. Uma vez que ele termina de processar, então, a barra fica toda verde, porque ele já seguiu, né, todos esses passos. Então, o verde significa que aquele passo já foi completado. O laranja é o que está sendo efetuado naquele momento. E o azul é o que ele ainda está por fazer, né. Então, ele terminou o processamento e parece, né, a primeira impressão que a gente tem é que não fez nada. Antes de entrar na parte do modelo aqui, eu queria chamar a atenção para isso aqui, olha. Comentei antes que a gente poderia remover as fotos que estavam borradas, né. Então, a foto que está meio fora de foco, que ele tem dificuldade de utilizar, ele botou ali, olha. Ele mesmo já deletou aquela imagem. Então, não utilizou ela na reconstrução. Toda foto que tem algum problema de foco, ele ignorou. E as que estão com o foco bem definido, né, que eu tenho o limite dos objetos bem claro, são as imagens que ele usou, então, para a construção. Aí, como ele está ignorando e não tem muitas fotos duplicadas, esse é um conjunto de apenas 27 fotos e aí a gente remove algumas, bem provável que eu vá ter alguns buracos nesse modelo, porque eu não possibilitei ter, digamos, imagens duplicadas ou com uma sobreposição muito grande para evitar que isso acontecesse. Então, esse dado aqui vai ficar faltando, né. Você vê que a próxima foto já não está pegando exatamente os mesmos pontos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter na hora de coletar esses dados. Então, ele ignorou essa foto, ignorou essa foto, ignorou essas várias aqui, ó. Então, tem que tomar cuidado com isso, que de 27 aí ele deve ter pulado pelo menos uma 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Então, é um conjunto de apenas 15 fotos que fez esse modelo. Vamos ver como é que é esse modelo. Eu chego aqui e vejo um monte de câmera e um monte de ponto. Bom, esse aqui é o processo, né, que ele faz para reconstruir esse modelo. Cada foto ele está identificando, digamos, da onde que seria o posicionamento inicial daquela foto e os pontos que foram cruzados a partir dessas fotos. Mas não aparece nenhuma malha aqui, só aparecem os pontos, porque eu preciso primeiro carregar isso. Ele, por base, assim, de padrão, ele não carrega para não pesar, digamos, o meu arquivo. Então, quando eu clico em carregar modelo, ele está não só carregando, como texturizando o meu modelo aqui. E agora sim, ele me mostra com uma orientação meio estranha, né, mas é o meu modelo. Eu posso, daí, utilizando esse gizmo aqui, rotacionar minha câmera para favorecer uma visão mais adequada do meu modelo. Eu posso, simplesmente, utilizando o meu mouse, né, o botão esquerdo, Apesar dele não estar orientado corretamente, a gente vê que, se foram removidas 12 fotos, ó, de 27, apenas 15 fotos ele conseguiu fazer essa reconstrução. Se a gente pensar que são somente 15 fotos, a gente vê que tem uma qualidade muito boa, né, O que se pode esperar de apenas 15 fotos dessa reconstrução, tá. Então, eu posso clicar no olhinho aqui e ocultar o modelo com a texturização. Posso ocultar os pontos, né, para ele não ficar mostrando aqueles pontos que ele utilizou para fazer a reconstrução. E eu ter uma visão mais clara do que é isso. Então, se eu, eu selecionando aqui o objeto, a gente vê a lista aqui, ele me diz, ó, Output Image Mesh vai estar nessa pasta aqui, ó, Mesh.objet, no fim. Então, eu vou ter que entrar lá naquela pasta que eu salvei, e ele vai deixar salvo já a minha malha e também a minha textura, no formato de 8192 quadrado em PNG. Então, eu posso pegar isso aqui já e daí levar para outros softwares para tratar isso aqui. Ok?